A Argentina me lembra Javier Milley, que está fazendo a sua primeira viagem, foi para o fórum lá de Davos, na Suíça. E aí, nessa primeira viagem internacional, desde a posse lá em dezembro, o Milley disse o seguinte, viu, Gustavo Segret? Vou trazer aqui, abre aspas, que o evento está contaminado pela agenda socialista. Sim. Você já dá risada, porque você já sabe que isso era esperado. E ele deve fazer um discurso amanhã, e diz que nesse discurso ele vai falar bastante de liberdade. E aí, Gustavo Segret, o Fórum Econômico Mundial está contaminado pela agenda socialista, como menciona Javier Milley? Não, não me parece. Porque o Javier Milley fez duas coisas que me pareceram muito saudáveis. Primeiro, sabe como ele viajou para Davos? Avião de linha. Achei maravilhoso. Ou seja, não está gastando ali... Achei maravilhoso. 362 mil dólares foi o que foi poupado utilizando um avião de linha, em detrimento de utilizar um avião alugado, como muitas vezes se faz. E aí, inclusive, colocaram, tem memes hoje na internet na Argentina, que mostram o presidente socialista da revolução bolivariana andando de jatinho. E o presidente libertário andando de linha, de avião de linha. Está perfeito. É um exemplo muito bom. E junto mais, ele foi visitar a namorada dele, que é atriz, que está se apresentando no Mar del Plata, e ele pagou do bolso dele a viagem dele num avião de linha. Então, isso é um exemplo. Isso me parece muito válido. Acho que essa discursiva de que está contaminado em questões de esquerda, socialistas, e mais para obter um pouco de holofote apontando para ele, porque vai ser a sua primeira apresentação como presidente num lugar que concentra a atenção mundial, vinculado com assuntos econômicos. Exatamente. E diante disso, é bom ele já entrar dessa forma? É o estilo Milley. É o estilo Milley. É normal. Seria ilógico que ele entrasse de outra forma, dizendo, ô, eu estou aqui... Não, é o estilo Milley. Esse é o Milley que a gente conhece, é o Milley que os eleitores votaram, e é o Milley que os eleitores esperam que ele se manifeste dessa forma. Agora, vamos esperar o que ele vai falar dentro dessa situação. O objetivo principal do Milley nessa viagem não é apenas se mostrar perante o mundo, porque os holofotes estarão colocados nele, sino também conseguir dinheiro do FMI, 4,7 milhões de dólares, que foi assinado o acordo, mas ele quer o dinheiro rápido. Ele tem um encontro também com o David Cameron, do Reino Unido. E essas situações mostram como funciona a agenda da política internacional. Quando são confirmadas as personalidades, primeiros, mandatários e tudo, é feito um mapeamento pelas diplomacias de cada um dos países, e um país escolhe, ô, eu gostaria de me reunir com fulano. Esse fulano diz, eu também gostaria, eu aceito a reunião. E aí se construiu essa agenda. Por isso que nós manifestamos no assunto anterior que uma reunião de Almin com o representante da União Europeia em Guatemala foi dizendo, ô, quem está aqui? Está ele. Então, tá. Então, me anota aí. O outro aceitou e foi feita a reunião. Mas no caso da voz, é muito importante a participação no Milley. Vamos aguardar o seu discurso para ver se ele se coloca numa situação confrontativa, porque aí ele pode querer tomar um liderazgo da direita, do liberalismo, se colocando próximo de discursos como Trump ou, eventualmente, Bolsonaro. Luiz Felipe Dávila. Olha, eu vou concordar... Milley abriu a portinha do Fórum Econômico Mundial e disse, hum, este evento está contaminado pelo socialismo. Não, mas eu vou concordar com uma parte do que ele disse, que é o seguinte. Realmente, as pautas importantes para a liberdade econômica do mundo não estão sendo debatidas em Davos. Isso é verdade. A gente não está falando de abertura econômica, a gente não está falando de desregulamentação, a gente não está falando de desburocratização, a gente não está falando de nada. A gente está falando lá da agenda ESG, como conciliar meio ambiente, crescimento econômico, resgate da confiança, que é o tema de Davos, está certo? Mas, assim, o que nós estamos fazendo para derrubar essas muralhas do protecionismo de políticas antiliberais da direita e da esquerda que estão minando o comércio global. O comércio global está em retração. Está certo? Então, assim, o que Davos deveria estar preocupado é como fazer com que esse dinamismo do comércio internacional volte a acontecer no mundo, que hoje está dominado por políticas protecionistas de governos antiliberais de direita e de esquerda. Este tema não está sendo tratado em Davos. E você, hein, Fábio Piperno? Como vê a questão de Milley, dos temas que estão sendo tratados em Davos e o possível discurso que está marcado para amanhã do presidente argentino na sua primeira viagem? Eu acho que ele está precisando melhorar o nível de informação que ele recebe, né? Porque se ele chega lá e fala Puxa, esse negócio está contaminado pelas pautas de esquerda. Puxa vida! Será que ele não sabia o que seria discutido lá? E detalhe, será que ele não sabia também... Concorda, Segré. ...que faltam... Recebeu o briefing, né? ...estados relevantes. Porque ele não vai encontrar... Eu já disse aqui ontem. Das dez maiores economias do mundo, só a França mandou o seu líder, o Macron. Ninguém mais tem o seu chefe de governo, o seu chefe de Estado lá. O Cameron, que você citou, o David Cameron, é muito bom, é muito oportuno a gente lembrar que, hoje em dia, ele é apenas um ministro. Ele não é mais o primeiro ministro britânico. Voltou para o governo faz pouco tempo, mas como ministro. Então, ou seja, o Milley vai encontrar alguém lá. Essa conversa com o Cameron vai ser também com alguém de segundo escalão. De qualquer forma, eu acho que... Não, mas o... Piper, não tem gente importante para escutar lá. Por exemplo, está o Sam Altman, que é o cara da inteligência artificial. Tem gente importante. Assim, não é só ir lá bater... ...converte-chefe de Estado. Tem muito assunto importante que está discutindo. E se o presidente puder ter uma... Aliás, eu acho que alguém do... do vice-presidente do Brasil, ou alguém de maior alta escala, não precisa estar lá, pelo menos, para conversar sobre inteligência artificial, que é uma coisa que a gente quer regulamentar aqui, não tem nenhum conhecimento. E lá vai ter uma enorme oportunidade de estar falando com as pessoas que estão trabalhando com essa questão. E seria muito importante entender... Eu, por exemplo, marcaria uma conversa com o Sam Altman lá para entender um pouco como é que é inteligência artificial em eleição. Ué, o Barroso está lá. Então, exatamente. O TSE, né? Alguém da... Mas então, mas... Da justiça. Eu acho que não é só convescote de chefe de Estado. Eu acho que tem outros assuntos importantes que estão sendo debatidos em Davos. O que me preocupa em Davos é essa história de que o comércio mundial vem caindo por causa de medidas protecionistas e isso não está sendo discutido no Ford e Davos. Piperno, quer complementar? Claro, porque o mais incrível do mundo nessa história, e é invulgável, tem razão em relação à queda do comércio mundial, isso é uma outra coisa muito paradoxal, porque quem mais se abre para o comércio mundial continua sendo a China. A economia americana, por exemplo, nos últimos tempos, ela espalhou aí uma série de medidas protecionistas e sobretaxas. Outro dia tiraram dos tubos de aço aqui do Brasil, que era um negócio que vinha há mais de 10 anos e não só do Brasil, mas de todos os fornecedores, e era uma sobretaxa de mais de 100%. Então, os países do Ocidente nos últimos tempos, eles exageraram a dosagem em relação a isso. E é claro que essas barreiras têm que cair. Prova disso, aliás, é esse entrave todo na relação Mercosul e União Europeia. Isso é mais um sintoma de que há muitas barreiras que têm que ser derrubadas. Se a grã levantou a mão, o que foi? Levante a mão, porque quando são feitas as organizações, as pessoas que organizam o temário, esse temário é enviado para todos aqueles países que se manifestam com interesse de participar. Talvez esse seja o motivo pelo qual não tem primeiros mandatários, porque a pauta não era de interesse deles de estar lá. No caso do Javier Milley, tem o interesse, por quê? Primeira palestra internacional que ele vai dar como presidente da República, e aí ele pode mostrar as suas ideias, que certamente vai estar a favor do que mencionava Luiz Felipe Dávila. Abertura econômica, não regulação do Estado, quanto menos o Estado participe, melhor, e que vai ser o exemplo que ele poderá mostrar para o Davos na próxima reunião, a partir do seu discurso da primeira. Mas a grande maioria dos participantes, sendo ministros, sendo presidentes, está no fogo dele falar para o mundo e pouco dele ouvir o que o mundo tem para falar. Eu duvido que tenha muitos representantes, como muito bem mencionou a Davila agora, que estejam anotados para escutar o que tem a falar sobre inteligência artificial. Eu iria para escutar, não para falar. Exatamente. Porque eu tenho que aprender dessa situação. E quando a gente é convidada para seminários dessas características, nós sempre temos a opção de falar não. mas ir dizendo... Imagina, qualquer um de nós é convidado para uma palestra de grande repercussão nacional e internacional. Eu tenho a possibilidade de falar, não vou, mas eu não posso aceitar e chegar lá e dizer, isso aqui está contaminado de socialismo. Diplomaticamente falando, não cola. Mas é humilhei, né? Então, tem a ver. Eu gostaria de guardar o discurso dele, vai ser muito interessante. Ô, Segredo, só para a gente arrematar, que nos últimos dias você não esteve aqui, a gente falou bastante de Argentina. Algo da gestão, Milley, te gera algum temor? Por enquanto, sim, me gera um temor de que 70% daquelas 366 leis estão judiciadas e sáveis. 70%. Isso é muita coisa. Sobretudo, considerando que foram feitos mais de mil DNUs desde o primeiro, estamos falando desde anos e anos e anos, e nenhum foi judicializado. Nenhum. Só esse. Só esse. E a dúvida é por que esse em particular? A resposta é fácil. Temos que fazer a vida impossível. Não estou falando não, eu, não. A oposição tem que fazer a vida impossível do Milley do jeito que for para colocar muita pressão na governabilidade dele. Dia 24 de janeiro vai ter a primeira greve geral. não tem um mês e aí já vai ter uma greve geral. Então, de qualquer maneira, os índices de imagem estão mostrando que a população, 58% está favorável ao governo dele, ele está mostrando muita coerência nessa situação de ajuste para todos. E ele está dando o exemplo. Isso me parece muito válido. Interessante.